Pra você que já é inscrito aqui no canal, essa não é uma novidade tão nova assim, e sim uma atualização, porque eu já trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre Instagram modificado. Eu tô passada, chocada! Meu Deus, Jesus! Aqueles Instagram, cara, que permite você aplicar temas, que permite você melhorar a sua privacidade, que permite você fazer downloads aí, seja de vídeo, stories ou imagem. Esse Instagram tem muitas funcionalidades, e eu vou mostrar tudo pra vocês, desde como baixar, até mesmo como configurar ele corretamente. E antes que eu me esqueça, por favor, se inscreva no canal, pois nossa meta é chegar a 50 mil inscritos, e eu conto com cada um de vocês. Sem muito mais, lenga-lenga, bora pro vídeo! É o seguinte, galera, informação importante. Antes de nós fazermos o download aí do nosso Instagram modificado, é muito importante aí que vocês excluam o Instagram que vocês tenham instalado aí hoje no smartphone de vocês, beleza? Então depois de você ter desinstalado aí o seu Instagram, você vai entrar aí no seu navegador, o meu aqui é o Chrome, e aqui já começa a parte bacana, você vai ter que escolher o tema que você quer escolher aí, de cores do seu novo Instagram. Eu vou mostrar pra vocês todos os temas que temos. Basta rolando a página pra baixo, ó, que começa a aparecer o tema. Esse aqui é o tema Dark, é um tema bonito, achei interessante, quem gosta aí de tudo escuro. Tem o tema 2 aqui, que é o tema Ouro. Olha aí que legal o tema Ouro. Ouro, um pouco mais pra baixo, tem o tema Red, ó, vermelhão, que eu acredito que é o que eu vou baixar. Tem o tema Extra Escuro, que é um tema aí preto com cinza, bacana também. Tem o tema Azul, pessoal, pra quem curte aí, ó, teminha azul, bacana. Tem o tema Laranja, o tema Verde, ó. Tem o roxo aqui, que eu acho que as meninas vão curtir bastante. Os meninos também, mas as meninas se amarram nessa cor. Um pouco mais pra baixo temos o tema Rosa. E esses são os temas que temos, pessoal. Eu passei todos os temas aqui pra você. Após escolher o tema que você quer baixar, eu vou pegar o vermelho lá, no tema vermelho. Então, você escolheu o tema que você quer baixar, um pouco pra baixo do tema, você vai clicar aqui, ó, Download via Mediafire. Então, clicou nesse botão, ele vai vir essa propaganda, você fecha o anúncio, ó. Fechei. Agora sim, ele vai vir aqui pra essa página, você desce um pouquinho ela, espera esses 14 segundos, e quando acabar os 14 segundos, basta clicar aqui, ó, redirecione-me. E aqui embaixo, ó, vai aparecer essa mensagem, às vezes ela pode estar atrás de uma mensagem de tradução, e você vai clicar nesse link aqui, ó, do Mediafire. Cliquei, ele vai abrir a página, e aqui está o Aero Insta pra gente fazer o download. Basta clicar nessa setinha, que o download vai se iniciar. Olha aqui a mensagem que eu falei pra vocês, ó, não iniciou o download, porque está atrás dessa mensagem. Tirei a mensagem, aqui está, dou um OK, que vai começar o download. Download concluído, posso clicar em abrir. Ele vai fazer a instalação aí do nosso Instagram. O Instagram instalou, pessoal, vamos clicar em abrir. Agora basta nós colocarmos a nossa conta aí. Então, coloquei minha conta, né, com o Facebook, vou abrir ela agora. Olha aí que legal, pessoal, já abriu o Instagram pra gente, e como vocês podem ver, está todo em vermelho, de acordo com o tema que eu baixei lá. Vou mostrar uma funcionalidade dele aqui, clicando em Stories, e fazendo o download do Stories, ó. Vou clicar nos três pontinhos, cliquei nos três pontinhos do Stories, ó. Agora me habilitou aqui o botão de download, pra mim fazer o download pra minha galeria desse Stories, seja ele vídeo, seja ele imagem. muito legal isso daí, cara. Além disso, pessoal, você pode pegar aí qualquer coisa que as pessoas postarem aí que está na sua linha do tempo, um exemplo aqui, esse carrão aqui, clicar também nos três pontinhos, e vir aqui em Downloads, ó, e fazer o download dessa imagem na nossa galeria. E a mesma coisa acontece com o vídeo, pessoal. Outra coisa legal aí desse Instagram, pessoal, é clicar aqui, ó, na sua imagem, ó, vai lá em cima, nos três pontinhos, no menu, e vir aqui nessa parte de configurações do Aero Insta. E aqui, você pode selecionar essa parte de Downloads, e ativar ou desativar essas funções aqui, e também selecionar o caminho onde vocês querem que seja salvo aí o download de vocês. Outra coisa que dá pra fazer aí, ó, é as privacidades. O pessoal aí que quer visualizar mensagens e não mostrar que foi visualizada, pode selecionar essa caixinha. O pessoal que quer esconder a visualização de Stories por algum motivo, né, você não quer que saibam que você viu os Stories deles, vocês podem aqui selecionar essa caixinha também, e também você pode ocultar o digitando, porque assim, se caso você desistir de mandar uma mensagem, a outra pessoa não vai nem saber que você estava digitando essa mensagem. Eu particularmente uso todos, beleza? Outra coisa que eu sempre uso aqui, pessoal, essa parte de lock, ó, que tem como você vir aqui, ó, em Security Preferences e colocar um código pra sempre que você for entrar no seu Instagram, esse código vai ter que ser fornecido. Então eu vou colocar um código qualquer aqui, pessoal, e eu vou ativar aqui, ó, User Fingertip. O que seria isso? Use Impressão Digital. Então eu deixo selecionado, assim eu coloquei um, dois, três, e dou um ok. Quando eu saio do meu Insta e tento entrar de novo, ele pede ou o código que nós acabamos de colocar, ou a nossa digital aí, que no meu caso tem a digital, pronto, ó, com a digital funciona. então é uma ótima segurança aí para o smartphone de vocês. E por último, mas não menos importante, vamos voltar lá em configurações do Aero Insta e vamos vir aqui nessa parte de geral, porque aqui em geral, pessoal, tem como a gente desativar todos os anúncios aí do nosso Instagram. Você que nunca mais aí quer ver propaganda, quer ver anúncio, quer ser perseguido aí por causa de anúncios de compra, olha aí que legal, ó, já pode tirar todas as propagandas simplesmente selecionando essas duas caixinhas aqui do Aero Insta. Então o vídeo vai chegando ao fim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei para vocês aqui e eu espero também que vocês assistam outros vídeos do canal, assim como esses que estão aparecendo no Kites. Eu sou o Vinícius de Azevedo do canal Vícios ECS e vou ficando por aqui. Fui!